Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje o qual é a jogada é sobre esse jogo aqui, o Paranormal Detective. Bom gente, então vamos lá. Esse jogo aqui é o Paranormal, como eu falei pra vocês, ele é um jogo de fantasmas. É um jogo que você joga de duas a seis pessoas, o tempo desse jogo é de 45 minutos e a idade pra se jogar é de 14 anos pra cima. Ele vem nessa caixa aqui bonita, ele é meio fininho, tá de ponta cabeça, mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa. Bom, temos aqui o nosso livro de regras. Eu achei bem bonitinho esse livro de todas as regras. Gostei das cores desse jogo. Aqui nós temos cinco telas de detetives, onde você vai escolher durante o jogo. Bem legal o desenho. Tabuleiro. Esse aqui é onde vem os elementos, alguns elementos que eu já destaquei, coloquei aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui são cinco marcadores da Taba das Almas, e aqui vem dez marcadores de ferimentos, duas cordas de forca e quatro marcadores do fantasmômetro. Tavam todos aqui, eu já destaquei e agora eu tô deixando dentro desse saquinho aqui. Essas são as cartas que existem no jogo. Dezessete cartas de tarô, que são, que elas são assim. Três cartas de contato do fantasma. E trinta e cinco cartas de contato. Também deixo dentro desse saquinho aqui, pra não ficar espalhado dentro do tabuleiro, dentro da caixa. Aqui nós temos cartas de história, gente, ó. Atrás, à frente, elas estão assim. Gente, essas cartas aqui, caso você um dia resolva comprar esse jogo, essas cartas de história, eu recomendo você não ler todas elas, tá? Deixa só pra fazer isso na hora do jogo. Por quê? Porque elas são cartas de histórias únicas. Se você ler antes de jogar, você já vai saber todas as respostas do jogo. E isso não é legal, né? Então, eu recomendo vocês não lerem elas. E quando vocês jogarem, vocês já descartam, assim como eu fiz, coloquei aqui nesse outro saquinho, as cartas que eu já usei. E as cartas que eu não usei, permanecem nesse outro saquinho aqui, tá? Ele vem também seis canetinhas. Esse aqui é a folha do fantasma, que ele vai usar durante o jogo. Essa é a folha de caneta de pena, que também é usada durante o jogo. E também algumas folhas de investigação. Aqui você vai colocar todas as suas anotações, tá? E é isso, gente. Esses são os elementos do nosso jogo Paranormal. E aí, essas canetinhas, você pode escrever com elas. E depois você pode apagar. Isso é muito legal desse jogo, gente. Porque daí você não desperdicia as folhas. Agora eu vou ensinar vocês a como jogar o Paranormal. O objetivo desse jogo, gente, é você conseguir descobrir como o fantasma morreu. E aí, durante o jogo, ele vai entrar em contato com você, te dando algumas pistas pra você conseguir descobrir. Esse jogo você pode jogar de duas formas. Individualmente ou em conjunto. Individualmente, é. Cada detetive vai tentar descobrir como é que tudo isso aconteceu. E em conjunto, é todos os detetives descobrirem juntos, tá? Mas eu vou explicar aqui pra vocês como é que funciona. Bom, eu já apresentei o jogo pra vocês. Falei sobre as cartas. E também, gente, essa carta de história, elas têm algumas cartas de histórias com conteúdo adulto, gente. Que aborda sobre violência, sexo e droga. E aí, ela vem nesse cantinho aqui, ó. Superior, escrito conteúdo adulto. Então, se você estiver jogando com alguma criança, você pode descartar essas cartas aqui, tá? Bom, pra você jogar, você vai colocar o tabuleiro, né? No centro da sua mesa. E essa folhinha aqui, ó. Essa folha de pena. Aqui do lado também. E aí, a gente pega os nossos marcadores, como eu já mostrei pra vocês, tá? Vou deixar ele dentro do saquinho mesmo. Entre vocês, vocês vão decidir quem é que vai fazer o fantasma. Decidindo quem vai ser o fantasma, ele vai pegar a folha do fantasma, as cartas de tarô, as cartas de contato do fantasma, uma caneta e uma carta de história. Os outros jogadores vão escolher uma tela de detetive pra representar você. Cada um pode escolher o seu ou pode ser de uma forma aleatória também. Vou escolher a freira pra dar exemplo pra vocês. Então, ele vai pegar uma tela de detetive, uma folha de investigação, que deve ser colocada atrás da tela, dessa forma aqui, ó. Você dobra aqui, dobra aqui. Você coloca assim. E essa folha vai ficar dessa forma. Uma caneta e todas as cartas que correspondem ao detetive que você escolheu. Aqui no cantinho superior das cartas de contato, tem a foto dos detetives. Então, você vai escolher todas as cartas de acordo com o detetive que você escolheu. No total, são sete cartas, tá? Mas aí tem um porém. Todos os jogadores devolvem pra caixa as cartas que não correspondem com o número de jogadores. Aqui no cantinho inferior da carta, tem a quantidade de jogadores. Por exemplo, se é um grupo de cinco pessoas, então ele vai descartar todas as cartas que tem dois a três e dois a quatro jogadores. Sendo assim, o jogador ficará somente com cinco cartas. Uma observação. Numa partida de dois jogadores, no caso, um detetive e um fantasma, O detetive, ele escolhe mais sete cartas de um outro detetive qualquer. Ou seja, ele escolhe um detetive que ele queira, de sua preferência. Mas aí, ele também escolhe mais um detetive que ele queira. Totalizando 14 cartas no final, tá? Algumas cartas, como brincadeira de caneta e toque fantasmagórico, ele exige um toque físico entre os participantes. Então, caso algum participante não estiver à vontade com isso, o grupo pode decidir descartar essas cartas, ok? Então, aí a gente já pode começar a jogar, gente. Como que começa a jogar? O fantasma, ele vai ler a sua carta da história secretamente, sem falar pra ninguém. Em seguida, ele vai colocar os marcadores de ferimentos correspondentes à carta, que é essa daqui, onde está indicando todos os ferimentos, aqui no tabuleiro. E também colocar um marcador no sexo que corresponde à vítima. Nesse caso aqui, é uma mulher. Ó, tá indicando que é uma mulher, então eu coloco aqui para os detetives saberem. Algumas cartas de histórias pode não ter ferimentos algum, então aí o fantasma não vai fazer nada. Depois que o fantasma acabou de colocar os ferimentos na vítima, ele vai ler em voz alta a frase na parte superior da carta de história, para que os detetives façam as suas anotações. Tá, aí sim, tá tudo preparado pra começar, gente. Aqui nas regras do jogo, eles dizem que o jogador que tiver testemunhado algo assustador mais recentemente, é quem vai começar o jogo. Mas aí vocês é que decidem. Depois disso, segue a ordem anti-horário. O fantasma, ele não tem um turno somente pra ele, tá? O fantasma, ele vai jogar o tempo todo com os jogadores. Ele vai responder perguntas o tempo todo. O primeiro jogador, ele vai fazer uma pergunta para o fantasma. Isso é obrigatório no jogo. Mas como assim? Que tipo de pergunta? Ele irá escolher uma carta de contato e vai colocar sobre a mesa. Vou dar um exemplo aqui. A brincadeira da caneta. O jogador escolhe essa carta e faz a sua pergunta. O jogador, ele pode fazer qualquer pergunta, contanto que a resposta não seja sim ou não. Mas as perguntas devem ser de acordo com o que você tá investigando, que no caso é quem, porquê, onde, como e a arma do crime. Você precisa saber sobre isso. Então, os detetives irão formular as suas perguntas pra conseguir descobrir todas essas palavras-chave, ok? Portanto, ele pode usar a sua criatividade ao formular as suas perguntas. Por exemplo, qual era a sua profissão? O que você sentiu um pouco antes de morrer? Quem estava com você na hora do crime? Qual a sua relação com o assassino? Esse tipo de pergunta. Use a sua criatividade, tá? Após você fazer a sua pergunta, você pode tentar adivinhar a história ou não. Isso é opcional. Lembrando que cada jogador só pode dar dois palpites durante o jogo todo. Mas pra você dar o seu palpite, você já tem que ter as cinco palavras-chave que você acha que é. Por exemplo, quando você for dar o seu palpite, você tem que dizer quem foi o assassino, por que ele matou, onde ele matou, como e qual foi a arma do crime. Você tem que dizer essas cinco palavras-chave pra tentar adivinhar a história. E o detetive que usar os seus dois palpites e não acertar, esse detetive será eliminado. Esse lado da carta são as respostas que o fantasma pode aceitar dos detetives quando eles disserem as palavras-chave. Quando o jogador dá um palpite, há duas possibilidades. Ou ele acerta todas as palavras-chave e ganha o jogo junto com o fantasma. Ou você faz um progresso parcial. O que isso quer dizer? É você acertar algumas palavras-chave, mas não todas. Quando isso acontecer, o fantasma vai discretamente pegar a caneta e marcar um número em qualquer lugar da sua folha de investigação pra você saber quantas dicas você acertou. Então ele pode colocar uma numeração de 0 a 4. Mas ele só não vai colocar quais dicas você acertou, ok? Então você saberá o quão você tá perto de resolver o crime. E os outros detetives irão ver que algum progresso foi feito. E em seguida o fantasma também irá fazer a sua anotação na sua folha do fantasma. Quantas dicas o detetive acertou. Nesse caso aqui, essas colunas quer dizer a quantidade de dicas que foram ditas durante o jogo. Então a primeira dica quem deu, no caso, seria essa pessoa aqui. E ela acertou 3 dicas. O segundo palpite quem deu foi a freira. No caso ela acertou 2 dicas. E assim vai indo. E essa folhinha aqui deve ficar sempre virada pra baixo pra que nenhum dos detetives olhe. Se o fantasma vê que os palpites dos detetives só estão resultando em progresso parcial, ele pode oferecer uma pista adicional usando essas 3 cartas de contato do fantasma pra ajudar os detetives. Mas os detetives não podem fazer perguntas antes da pista ser oferecida. E essa pista adicional pode ser usada somente uma carta por jogo. Então quando o fantasma usar, ele deve devolver pra caixa após o uso. Esse jogo ele pode terminar de duas formas. Ou um detetive adivinha todas as palavras-chave e aí soluciona a história e ganha o jogo junto com o fantasma. Ou também pode acontecer de todos os detetives ficar sem cartas de contato. Ou também eles podem ter usado as duas dicas e aí ninguém conseguiu solucionar a história. O que acontece nesse caso? O detetive que adivinhou corretamente o maior número de palavras-chave vence o jogo. Mas se caso der empate, vence o detetive que deu primeiro o maior número de palavras-chave. Por exemplo, nesse caso aqui, desses dois detetives, a freira acertou três palavras-chave na sua primeira dica. E o cientista acertou quatro palavras-chave. Mas no seu segundo palpite, a freira acertou quatro e o cientista também. Nesse caso deu empate ali. Então a pessoa que acertou o maior número de dicas no seu primeiro palpite é quem vence. No caso aqui é o cientista. E assim termina o jogo, gente. No começo do vídeo, eu falei sobre essas cartas de histórias. Que você deve usar uma vez só a cada jogo que você for jogar. Mas aí você se pergunta, e quando acabar todas as cartas, como é que vai fazer? Não tem como mais jogar? Tem sim, gente. Esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Você pode baixar os aplicativos onde contém mais histórias que você pode estar jogando depois, tá? Vou deixar aqui pra vocês também, caso vocês queiram. No começo do vídeo, eu também falei sobre duas formas que você pode jogar esse jogo. Ou individualmente, ou em conjunto. Se vocês decidirem jogar em conjunto, o conjunto todo também vai ter somente dois palpites durante o jogo todo, tá? Se durante o jogo o conjunto usou 14 ou mais cartas de contato, os detetives são classificados como detetives sobrenaturais novatos. Se durante o jogo os detetives usaram de 12 a 13 cartas, eles são classificados como detetives sobrenaturais profissionais. Mas se eles usarem de 10 a 11 cartas, eles são classificados de detetives sobrenaturais sênior. Mas o conjunto de detetives também pode usar 9 ou menos cartas, que aí a classificação será de detetives sobrenaturais implacáveis. Então, essa classificação acaba sendo um desafio maior ainda para todos os detetives, já que eles podem se conversar e descobrir a história juntos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as cartas e o tipo de contato que o fantasma pode fazer com você, com os detetives. Tem aqui a taromancia, que é o fantasma joga até 3 cartas de tarô. O detetive faz a sua pergunta e ele irá responder com 3 cartas do tarô. Por exemplo, vamos supor que o fantasma esteja dizendo que alguém está pulando dessa torre. Ele pode usar essas duas cartas aqui, simulando, colocando assim, essa figura caindo, a torre. E essa aqui, ele pode tampar alguns elementos que ele não quer representar, ok? É dessa forma que o fantasma responde o detetive com a taromancia. Tem também a carta tábua das almas. O fantasma coloca marcadores na tábua das almas. O fantasma, ele pode somente colocar 5 letras de uma única palavra. Por exemplo, se ele quer dizer que ele morreu por acidente, ele irá colocar, de acordo com a numeração, os marcadores nos grupos de palavras que existem aqui na nossa tábua das almas. Mas como assim? As letras estão todas estranhas. Sim, gente, é dessa forma. Ele vai usar as 5 primeiras letras da palavra acidente. Ele vai pegar o número 1 e vai procurar a letra A. Tá nesse grupo aqui, nesse primeiro. O fantasma deve colocar o marcador apontando para o grupo de letras e não para a letra em si. Então, o A está aqui. A segunda letra seria o C. Aí eu pego o marcador de número 2 e vou para esse grupo aqui apontando que a segunda letra está nesse grupo. O 3 para esse grupo. O 4 para esse grupo. E o 5 novamente para esse grupo. Então, o detetive ou os detetives irá tentar adivinhar que palavra o fantasma está tentando dizer. Tem a carta também do fantasmômetro, que é onde o fantasma coloca até 3 marcadores no fantasmômetro. O fantasmômetro, gente, é essa parte aqui do tabuleiro. O fantasmômetro funciona da seguinte forma. Com qual arma você foi morto? O fantasma quer dizer que era fogo. Ele pode colocar um marcador aqui como leve, outro marcador aqui perto de quente e o outro marcador na cor vermelha. Então, aí o detetive vai ter que conseguir interpretar o que o fantasma está querendo dizer. Outra carta de contato do fantasma é brincadeira da caneta. O fantasma desenha usando a sua mão, ou seja, a mão do detetive. Ele vai pegar a mão do detetive e com uma linha contínua, ele vai fazer um desenho que corresponde à pergunta do detetive. Se a linha for interrompida, ele perde contato do fantasma. O fantasma, ele pode somente desenhar símbolos e formas. Palavras, letras e números não são permitidos, tá? Essa outra carta aqui é o grito fantasmagórico. O fantasma faz um som ou indica um objeto na sala. O fantasma pode fazer sons sem falar palavras ou mostrar algum objeto na sala em que vocês estão jogando. O toque fantasmagórico, o fantasma com o dedo, ele desenha a resposta nas suas costas. Ele também pode somente desenhar formas e símbolos, letras, palavras e números não são permitidos. Nós desatados, o fantasma utiliza as cordas, essas duas cordinhas aqui. Ela é bem flexível, gente, essa cordinha. Então o fantasma, ele pode fazer algum símbolo que responda à pergunta que o detetive está fazendo, tá? Ele pode utilizar as duas cordas, mas ele não pode escrever palavras, números e letras com as cordas. Sussurros silentes. O fantasma pronuncia uma palavra sem emitir som nenhum. Então, por exemplo, se você quer dizer secador de cabelo, você só pode dizer uma palavra. Secador ou cabelo, mas você pode dizer isso mexendo o seu lábio, mas não pode emitir nenhum som. Por exemplo, entender? E por último, o espelho assombrado. O fantasma faz uma mímica de até 3 segundos sem emitir nenhum som. Bom, gente, então esse foi o nosso review desse jogo aqui. Ele é um jogo muito legal, na minha opinião. Eu joguei ele tanto como detetive quanto fantasma. E eu particularmente gostei mais de ser a detetive. Pra mim, é um jogo que vale muito a pena. Eu ganhei ele de aniversário do meu marido. É um jogo bem legal de se jogar a 2 e também jogar com uma galera aí. E você, já conhece esse jogo? Se conhece, deixa aqui nos comentários. Fala pra mim o que você achou sobre ele. E vai ser bem legal a gente bater um papo sobre ele. E é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Compartilha com quem você quiser. Se inscreve no canal se você é novo. E eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês e até a próxima.